O exercício que eu vou passar para vocês é a elevação pélvica e eu vou passar explicando detalhe por detalhe. Não percam nenhum detalhe, porque todo detalhe é importante, tá legal? Vamos lá! Existe um ossinho nas nossas costas, né? Vamos falar assim, sabe quando você olha para as costas e enxerga um ossinho, uma ponta de um ossinho? Aquilo ali são as escápulas, tá? São as escápulas. Então, existe um ossinho, agora eu não estou sem camisa aqui, mas atrás, aquela protuberânciazinha que você encontra nas costas, são as escápulas. Você vai pegar essas escápulas e vai apoiar elas em uma superfície. Pode ser um sofá, para quem for treinar em casa, para quem treina em academia, pode ser num banco. Qual a altura? Primeira coisa, a altura não pode ser muito alta, mas também não pode ser muito baixa. Mais ou menos, mais ou menos na altura do joelho, tá? Mais ou menos na altura do joelho. Se for muito baixo, pode ser ruim. Se for muito alto, pode ser ruim. Então, mais ou menos na linha do joelho, você vai colocar as escápulas, tá? Então, escápula é o ossinho lá. Não adianta querer colocar o quadril inteiro e nem colocar só o pescoço, tá? Não. Imagina o seguinte, ó. Abre o braço. E, para ficar fácil de vocês entenderem, ó. Abre o braço. E o braço tem que ficar mais ou menos logo em cima. Ele tem que ser a primeira coisa que encosta aqui, ó. Na borda, quase que na borda da superfície que você for usar, tá bom? Então, é só colocar os braços aqui assim. Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Aí. Aí, beleza. Ajustou isso aqui? Ótimo. O que que acontece? A elevação pélvica é esse exercício que você vai elevar o quadril e voltar. Só que existe muito detalhe importante, muita técnica para você conseguir fazer isso bem. Fazer isso direito. Então, igual eu expliquei ontem. Eu vou começar de baixo para cima. Primeira coisa. O alinhamento do pé. Olha só. O meu pé, meu calcanhar, ele tem que estar alinhado com o joelho, tá? Por exemplo. Tem muita gente que faz elevação pélvica aqui, ó. Ou seja. Tá percebendo que tá desalinhado? Se eu traçar uma linha imaginária, vai dar aqui. E na verdade, não. Eu tenho que terminar o movimento com o joelho e pé alinhado. Joelho e pé alinhado. Não pode ser para frente, tá? Então, esse alinhamento aqui, ele é super importante. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, ajustou a escápula, né? Levanta e percebe se o seu pé tá alinhado com o joelho. Tá alinhado? Ótimo. O que que você vai fazer? O movimento, gente. Tem muita gente que exagera. Desce com a bunda lá no chão. Depois sobe e estende no máximo. Faz muita força. Desce com a bunda no chão e estende no máximo. Então, eu vou explicar para vocês qual é o ponto ideal para você realmente ativar o seu glúteo. Então, por exemplo, lembra que eu falei do joelho? Percebe o joelho lá, tá? Todo mundo olhando o meu joelho. Vocês vão colocar o peso aqui, né? No caso, pode ser uma barra, né? Ou pode ser altera, alguma coisa. Colocou o peso. Vocês vão descer até que ponto? Até o ponto em que você perceba que o seu joelho não movimenta. Porque, ó, eu já desci, já desci. Até aqui, ó, o meu joelho ainda continua alinhado com o meu pé. Mas se eu descer mais, o que que vai acontecer? O meu joelho vai desalinhar com o meu pé. Então, você vai descer até o ponto em que o seu joelho fique estável. Ou movimente o mínimo possível, tá? Então, já falei do pé, já falei das escápulas. E agora eu estou falando do quê? Do tamanho do movimento. Então, colocou o peso, ó. Desceu, 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 desceu. Está alinhado? Desceu, desceu. Aqui. O meu ponto é esse. Então, é daqui para cima. Colocando a força onde? Nos meus calcanhares. Nos meus calcanhares. Então, eu desço. Subo com as forças nos calcanhares. Eu subo até a linha da coxa. Até a linha da coxa. Não adianta querer ultrapassar. Por quê? Se você ultrapassa e tem uma sobrecarga aqui, tem um peso, o que que vai sentir? O que que vai acontecer? Quem vai sofrer a sua lombar. Então, se você exagerar, quem vai sentir a pressão e quem vai ficar sobrecarregado é a lombar. Então, é muito importante vocês observarem o joelho e o tamanho do movimento. E aí E aí E aí E aí E aí